E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Iniciando agora o capítulo 6 do livro Sexo e Destino. Nesse último capítulo, o quinto, que nós acabamos de fazer a finalização dele, é muito interessante porque a gente viu que o finalzinho do capítulo 5, o Félix estava agindo ali como o pastor, em busca da sua ovelha desgarrada. Ele já na qualidade de mentor, compreendendo as limitações do rebanho, ou seja, do grupo, dos espíritos ali. Então, ele dá realmente um grande ensinamento para todos nós. Quem não leu, quem não assistiu o nosso outro programa, então leia o capítulo 5 para entender o processo do Neves, que não está entendendo as questões da filha dele, porque, embora ele seja um espírito, ele está tendo uma visão materialista, completamente materialista. E o Félix, que é o mentor desse caso, consegue compreender e consegue ensinar para a gente vários pontos de vista que nós podemos ter para analisar um fato sem se comprometer com o nosso julgamento. Isso, exatamente. Porque quando chegar na nossa vez, a gente vai querer que alguém compreenda. É, que tenha misericórdia com a gente. Isso, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 6. Então, o André Luiz começa. De volta ao aposento da enferma, certificamos-nos de que Nemés e Marina haviam saído. Então, tudo isso se passa dentro do quarto da Beatriz, que é a filha do Neves, que ela está doente e está para desencarnar. E o Neves Espírito vem fazer a passagem dela para recebê-la no mundo espiritual. Mas está com a cabeça tão material, tão perturbada, que ele está atrapalhando mais do que está ajudando, né? Então, a camareira da casa velava. Neves, desenchabido, absteve-se de qualquer comentário. Retraíra-se no claro propósito de sopitar impulsos menos construtivos. Recompondo-se, momentos antes, rogada do irmão Félix lhe desculpasse o ataque de cólera em que extravasara rebeldia e desespero. Agora, o interessante é que a importância de se desculpar. Isso. Ele agiu completamente destrambelhadamente, né? Porque... E aí ele reconheceu também. Olha que coisa boa. Porque a gente, olha só, ele não deu desculpas. Ele reconheceu e pediu desculpa ao Félix, né? E isso, quando a gente aprende a pedir desculpas, a gente se liberta muito. É uma libertação, exato. Fiz errado, gente, né? E olha só, e quantas vezes que aquele gesto está tão automatizado que a gente nem percebe, né? E aí alguém chama atenção, ele fala assim, meu Deus do céu, foi mal mesmo, né? E às vezes a gente quer ficar dando desculpas. Às vezes a gente sabe, tem certeza que está errado, mas a gente não quer dar o braço à torcer. Só que quando a gente faz isso, a gente pode até dobrar a outra pessoa, pode até enganar a outra pessoa. Mas quando a gente faz isso, a gente tem que saber que nós estamos causando um dano à nossa mente. Nós estamos viciando a nossa mente a criar um culpado para os nossos erros. E isso faz com que a gente empaque. Isso faz com que a gente não amadureça, não tenhamos maturidade emocional, psicológica, espiritual. Então, se reconhecer, a gente tem que se lembrar sempre que quando Kardec pergunta, o que é necessário para se evoluir nesta vida? E os Espíritos dizem, conhece-te a ti mesmo. Então, cada vez que a gente não quer dar o braço à torcer e a gente fica colocando a culpa nas pessoas, a culpa nas coisas externas para justificar alguma atitude nossa, toda vez que nós fazemos isso, nós temos que ter a certeza que isso nós estamos na imaturidade emocional, psicológica e principalmente na imaturidade espiritual. Então, aqui ele pede essa desculpa ao ataque de cólera que extravasara rebeldia e desespero. Então, ele sabe a dimensão da coisa que foi. Descer a inconveniência acusava-se humilde. Então, realmente, ele foi de uma inconveniência e quantas vezes nós somos inconvenientes. Exatamente. Com os nossos comentários, com as nossas posturas e às vezes nos achando que somos inocentes, que somos humildes, que somos os melhores. Mas a gente tem que estar muito alerta para essas colocações. Aí o André Luiz fala, Fora, descaridoso, insensato, penitenciava-se com tristeza. O irmão Félix, com bastante autoridade, se quisesse, poderia demiti-lo do piedoso mistério que o invocara, com o objetivo de proteger a filha. Entretanto, pedia tolerância. O coração paternal, no instante crítico, não se vira preparado, de modo a escalar o nível do desprendimento preciso. Declarava com amargura e desapontamento. É aquilo que a gente sabe que deve fazer, mas naquele momento não deu para ser feito. E ele faz a avaliação, entrega ao irmão Félix, e fala assim, da autoridade do irmão Félix que tinha para tirá-lo do trabalho. Mas ele tem a simplicidade de pedir, por favor, me dá mais uma chance. Félix, porém, abraçara-o com intimidade e sorridente, ponderou que a edificação espiritual, em muitas circunstâncias, inclui explosões do sentimento, com trovões de revolta e aguaceiros de pranto, que acabam descongestionando as vias da emoção. É interessante. Porque às vezes precisa mesmo, né? Tem lugar que você precisa chorar, se travassar, para você saber o que você é, e muitas vezes até para dar um fim naquilo, né? É. Isso aqui é o caindo em si. Exato. É quando a gente cai em si, que aí a gente tem essas explosões conosco mesmo, para saber quem nós somos e muitas das vezes nos envergonhamos muito e aí vem esse choro, mas como o Félix está dizendo, que é importante. Por quê? Porque os Espíritos já orientaram que só se evolui quando se conhece. E quando a gente se conhece, com certeza nós levamos um choque. Exato. É a realidade, exatamente. É, porque nós fazemos uma fantasia que somos muito bons, né? Que somos os maiorais, os perfeitos, porque só as pessoas que... Está todo mundo errado, né? Exatamente. Exatamente. Que Neves esquecesse e recomeçasse. Para isso, contava com os talentos da oportunidade, do tempo. Obviamente, por isso, o sogro de Demésio ali se achava agora diante de nós, transformado e solícito. Agora, veja bem, ele também aproveitou essa chance e parou. Foi um estanque. Para receber o melhor que o Neves tenha dado. Ele deu espaço. É o que a gente falou do Evangelho nos programas atrás, esvaziar a taça do paganismo, né? Naquele momento, ele explodiu e esvaziou. A partir daí, ele estava pronto para receber o melhor, não é? Exatamente. Então, olha só que legal. Ele errou. Ele tinha muito conhecimento. O conhecimento dele já era suficiente para ele não errar. Mas ele errou. Que há um descompasso, né? Entre conhecimento e sentimento. Só as duas asas, né? Há um descompasso, né? E a gente sabe que a atividade intelectual, ela antecede o aprimoramento moral, né? Então, o conhecimento ele tinha. Mas a questão moral sempre foi caminhando um pouquinho atrás, né? Para a gente. Então, ele tinha muito conhecimento que ele poderia não errar por conta do conhecimento. Mas errou. No erro dele, o mentor vem e ajuda ele a fazer uma auto-reflexão. Nesta reflexão, ele se enxerga em erro, como ele realmente é. Ele se entristece com a atitude dele, ele chora, ele fica triste. E o mais importante, né? Dentro desse arrependimento, ele pede desculpas. Quando ele faz isso, ele se liberta e se libera para mais um passo, que é o passo da evolução. Então, olha como é importante nos analisarmos, identificarmos os nossos defeitos, nos arrependermos e partirmos para a reconstrução. Porque aqui ele também poderia ficar baseado na culpa. Tipo, ai meu Deus, me decepcionei meus guias. Quem sou eu? Quem sou eu? E ficar ali na culpa paralisado que não ia ajudar nem a filha dele, nem ele, nem ninguém. Mas não. Ele se identificou, chorou, sofreu, pediu desculpas e como André Luiz fala, agora, diante de nós, transformado e solícito. Agora, bola para frente. Tipo, errei, agora vamos lá. O que eu posso recuperar disso aqui? Por indicação do paciente amigo que nos orientava, formulou uma prece enquanto ministravamos socorro magnético a doente. Então, a prece... Sempre a prece, né? Como é que a prece limpa, descongestiona, porque é assim, né? Leandrini fala no invisível. A prece, além de nos ligar, né? De dentro para fora, ela também descongestiona para que a gente receba a luz de fora para dentro, né? Por isso que o coração que ora, ele acaba sendo iluminado. É por isso que, às vezes, a pessoa, numa dificuldade grande, ela ora e ela fala assim, engraçado, não saiu a dificuldade, né? Mas eu estou sentindo como que fosse um respiro, né? Está havendo respirar diferente, porque a prece faz isso, gente. É a nossa ligação maior com o Criador, com o bem, com o que há de melhor, né? A prece é esse contato com o melhor. E como é que eu vou me contactar com o melhor e não vai haver alguma diferença? Exatamente. E a André Luiz continua. Beatriz gemia. Beatriz é a filha do Neves que está doente para desencarnar, né? Então, Beatriz gemia, no entanto, Félix, que é o mentor de toda essa história, esmerou-se para que se aliviasse e dormisse, providenciando ainda para que não se reterasse do corpo sob a hipnose habitual do sono. Não lhe covinha, por enquanto, esclareceu ele, afastar-se do veículo fatigado. Em virtude dos órgãos profundamente enfraquecidos, desfrutaria penetrante lucidez espiritual e não seria prudente arremessá-la de chofre a impressões demasiado ativas da esfera diferente para a qual se transferiria muito em breve. É, porque ela teria um choque de realidade, né? Não só da vida espiritual, como também da vida material. Daí, a gente nem sempre a gente está habilitada, por isso que muitas vezes a gente acorda e fala assim, eu não me lembro de um sonho, né? Eu não me lembro de nada. Por quê? Porque se a gente conservasse toda a realidade da vida espiritual muito viva, talvez até enlouquecêssemos, né? É isso mesmo. não está pronto, não está tão desmaterializado assim para viver isso da forma tão intensa, não é, Berenice? Exatamente. E aconselhável seria a mudança progressiva, graduação de luz, intensificando-se a pouco e pouco. E estamos vendo que tudo é uma questão também de passe, né? Como eles usam o recurso dos passes. E aí o André Luiz fala, Largamos a filha de Neves em repouso nutriente e restaurador e demandamos a rua. Olha a importância do sono, né? Aqui ele está vendo como esse nutriente e restaurador. Por isso que quantas vezes nós estamos assim adoentados. Outro dia mesmo eu estava adoentada. Gente, eu nunca pensei que eu fosse dormir tanto. Você dorme de dia, de noite, você dorme o tempo inteiro, né? E como aquilo... Eu na cirurgia eu senti isso, eu até brinquei e falei assim, alguém imagina a Deusa Nogueira dormindo na tarde? É. Mas dormia, gente. Mas por quê? A própria medicação e o próprio trabalho é para quê? Porque o corpo dormindo você vai se revigorando, né? Pouco a pouco. Enquanto na atividade é um desgaste de energia. Exatamente. Acompanhando o Félix, cujo semblante passou a denotar funda preocupação, alcançamos espaço... alcançamos espaçoso apartamento do Flamengo, onde conheceríamos de perto os familiares de Marina. Então, aqui vai ser... vai iniciar um novo passo aqui no livro, né? Porque esse livro, ele envolve duas famílias, que é a família do Nemésio. Quem é o Nemésio? É o Nemésio, a esposa Beatriz, que está doente para desencarnar e o filho dele, né? Então, esta é uma família do Grajaú. E que no planejamento reencarnatório, o Félix é o mentor destas duas famílias. Esta do Grajaú e agora vem uma outra família que mora aqui no Flamengo, que é a família da Marina. Que a Marina é a funcionária do Nemésio, que também está sendo paga para ser a enfermeira de Beatriz, mas com o objetivo de estar próximo do Nemésio, porque no fundo, no fundo, eles são amantes, né? Então, olha a trama que no primeiro momento parece uma coisa que ninguém sabe, depois parece uma coisa que é natural, mas que a gente está vendo agora o que acontece nos bastidores espirituais dessa situação. como as implicações agora vão acontecer. Então, a noite avançava. Transpassando estreito o corredor, pisamos o recinto doméstico, surpreendendo no limiar dois homens desencarnados a debaterem com descuidada, chocarrice, escabrosos temas de vampirismo. Então, quando eles... Aí são dois espíritos, né? Exatamente. Dois espíritos que estão conversando. Quando eles chegam agora no Flamengo, a primeira coisa que eles viram foram dois espíritos tomando conta naquele apartamento. Na verdade, são dois obsessores, não obsidiando propriamente a família, mas dois espíritos é como ele tem aqui do vampirismo, né? Que são os sugadores. Porque nem sempre o espírito que está próximo de nós é um espírito obsessor. Porque o obsessor é aquele que tem um motivo que nos liga a ele, né? Ou um motivo de vingança, de raiva, tem alguma situação de uma traição, tem um motivo. Os vampiros, não, eles vão estar ligados apenas com questões de afinidade e gosto. Sensação, né? Exatamente. Então, uma pessoa que come demais, né? Um glutão que come demais. Então, ele pode estar com espíritos ali, inclusive incentivando a ele comer cada vez mais, mas não é um espírito obsessor que queira se vingar, que queira o mal dele. Não, mas quer apenas sentir a sensação da comida, né? Ou da bebida, ou do sexo, ou seja, todos os nossos prazeres... Sensoriais, né? Tudo que vai ligado ao sensório, né? Ele vai querer. Exatamente. Todos os nossos prazeres e quando nós vamos para os excessos, nós temos que saber que nós estamos com espíritos ali ao nosso lado, né? Vale assinalar que, não obstante pudéssemos fiscalizar-lhes os movimentos e ouvir-lhes a loquacidade feicenina, nenhum dos dois lograva registrar-nos a presença. Prometiam arruaças, argumentavam desabridos. Ou seja, eles estavam planejando arruaças e olha só, eles eram espíritos, né? Já desencarnados. O André Luiz e a equipe também de espíritos desencarnados, mas eles não enxergam. A gente tem, quando no livro dos espíritos fala na hierarquia espírita, né? Nas persecução dos espíritos, os superiores, né? Os inferiores podem ser vistos para os superiores, mas os superiores não. Aí alguém fala assim, ah, mas a André Luiz era tão superior assim? Não é tão superior assim, mas ele está vibrando em uma outra faixa. E aí isso pode acontecer até na vida material. Muitas vezes você está vibrando em uma faixa diferente em que o outro passo não vê você, né? Porque a lei, a lei de atração, o magnetismo é algo que existe em todas as faixas do universo, né? E funciona para tudo. Nós somos imãs. Então a gente atrai. Por isso que a gente tem que trabalhar um tanto a questão da confiança, né? A questão da certeza do amor de Deus para não vibrarmos na faixa do medo. Porque a faixa do medo, ela atrai muita coisa. Atrai justamente aquilo que eu estou temendo, né? Exatamente. Então, André Luiz vem falando assim um pouco desses espíritos que estão na porta desse apartamento. Malandos acalentados, mais perigosos, conquanto invisíveis para aqueles junto dos quais se erguiam por ameaças insuspeitadas. Por semelhantes companhias, faço apreciar os riscos a que se expunham os moradores daquele ninho de cimento armado a embutir-se na construção enorme sem qualquer defesa de espírito. É, quer dizer, a casa era segura materialmente, né? Uma casa confortável, tudo isso. Mas espiritualmente, ela não tinha uma segurança. E qual é a segurança espiritual de uma casa, né? São os pensamentos, são os sentimentos, é o comportamento, né? A gente espírita, o culto do Evangelho no Lar é excelente, é uma coisa muito boa. Mas se o culto for só uma formalização, né? E quando acabar o culto, a gente começar nas brigas, a gente começar na maledicência, a gente começar em determinadas sintonias, na verdade, a casa estará tão desguarnecida quanto antes, né? E a gente vê casas até em que muitas vezes a oração formal não está acontecendo sempre, mas o comportamento daquelas pessoas, o sentimento é algo tão interessante, tão intenso, que aquela casa é resguardada, né? Aquela casa brilha, é uma casa de luz, né? Eu acho que é no livro Obreiros da Vida Eterna que quando eles, o André Luiz está com a equipe numa casa no subúrbio do Rio de Janeiro, ele percebe que na rua tem vários espíritos, isso é de madrugada, vários espíritos desencarnados entrando e saindo das casas na hora que eles quiserem, mas tinha uma casa que ninguém conseguia entrar e o André Luiz ele chama a atenção para isso e o mentor fala para ele que naquela casa o hábito da oração é constante, não o hábito da oração ritualística, apenas pelo ritual de orar, mas orar sim do coração, né? E aquilo ali fazia uma proteção que os outros espíritos não conseguiam entrar pela própria vibração. Então, o André Luiz aqui está falando, né? Entramos, então, eles entraram na sala principal um cavalheiro de traços finos em cuja maneira de escarrapachar-se se adivinhava para logo o dono da casa. Lia um jornal talvez pertino com atenção. Os atavios do ambiente, apesar de modestos, denunciavam apurado gosto feminino. O mobiliário antigo, de linhas quase rudes, suavizava-se ao efeito de ligeiros adornos. Tufos de cravos vermelhos, a se derramarem de vasos cristalinos, harmonizavam-se com as rosas da mesma cor, habilmente desenhadas nas duas telas que pendiam das paredes revestidas de amarelo dourado. Mas, destoante e agressiva, uma esguia-garrafa contendo uísque empinava o gargalo sobre o crivo lirial que completava a elegância da mesa nobre, deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do amigo derramado no divã. Pois é, aí a gente começa a pensar, porque aparentemente, ali era só uma garrafa. E aí, muitas casas tem o bar, tem o bar que faz parte da decoração da sala, em que tem as bebidas até do ano tal, ano tal, ano tal, em que aquilo é ostentado como um troféu, né? A gente coleciona. E aparentemente, no parê, não é nada, isso é um objeto de decoração, a pessoa, assim, eu nem bebo, eu só tenho, né? Que é para as pessoas verem, ou sei lá o quê, né? E aí, a gente vê que se uma garrafa de uísque, ela emanava exalações pela sala, né? Tudo isso, em que, em que, em que causava, né? Que, aquelas emanações estavam influenciando ao homem, que também devia ter o águo da bebida, imagina, né? O que que a gente faz? Não é crítica, meus amigos. A gente está sendo, assim, auxiliados a pensar sobre o que que a gente está querendo e fazendo da nossa vida. Cada um de nós vai viver na emanação que quiser. Então, que a gente possa pensar no dia de hoje sobre as nossas escolhas. muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.